A nossa maquiadora, Tainá Rocha, lá do Beleza e Cia, dá hoje uma dica de como fazer um olho lindo para ir naquela balada. Acompanhe! Olá, aqui é a Tainá Rocha do Beleza e Companhia e estamos aqui novamente para eu ensinar para vocês aquele olhão preto coringa para você utilizar em qualquer festa, evento, uma dicona aí para vocês. Vou iniciar com uma caminha de pó solto aqui abaixo dos olhos, para se por um acaso cair qualquer resíduo de sombra preta embaixo, eu consigo varrer depois sem que carimbe a sombra embaixo do seu olho. Eu vou começar então iluminando abaixo da sobrancelha para levantar o olhar e aqui no cantinho interno também que fica bem bonito. Para a base do olho preto, você pode usar o laranja ou o marrom. Eu gosto bastante de tons quentes, tá? Por baixo do olhão preto. Então você começa aqui esfumando. Agora para iniciar o preto, a gente sempre começa com uma base cremosa, tá? Por baixo, para poder fixar bem a sombra nos olhos. Eu vou utilizar esse lápis preto aqui, ele tem que ser bem cremosinho, tá? Esse aqui é em gel, para você poder esfumar bem legal depois, tá? Agora a gente vai selar tudo isso com a sombrinha preta e esfumar bem, tá? Agora a gente vai para a melhor parte, né? Que é os cílios poxis. Toda mulher ama e dá uma grande diferença na make, tá? Vamos lá! Ó, então a gente sempre começa pelo centro do olho, tá? Para dar a dimensão dos lados. E aí você vem e encaixa de um lado e de outro, bem na raizinha dos cílios, tá? Para finalizar, eu vou fazer um ombre lips, né? Que é a nova técnica, tendência do momento, para aumentar a boca e fazer um degradê de batons. Então por hoje é só. A maquiagem ficou assim. Eu finalizei com um gloss labial para projetar bem a boca para frente, ficar um bocão bem carnudo, assim, né? E ficou assim. E aí E aí E aí E aí